E a Polícia Civil de Mirante do Paranapanema instaurou um inquérito hoje para investigar as possíveis causas do acidente com os dois ônibus em Mirante. Os trabalhos devem ser concluídos em até 30 dias. As investigações realizadas na Delegacia de Mirante do Paranapanema apontam que o motorista do ônibus de estudantes teria invadido a pista contrária, batendo de frente com o ônibus de sacoleiros. Mas, segundo o delegado responsável pelo caso, ainda não se sabe o que teria acontecido, se foi uma ultrapassagem proibida, um mal súbito do motorista ou se ele teria dormido ao volante. Já foram requisitados exames toxicológicos para verificar a eventual presença de álcool no sangue dos dois motoristas. A polícia também irá ouvir as testemunhas. O inquérito deve ser concluído em até 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais um mês. A agência de transporte do estado de São Paulo informou que o ônibus que levava os estudantes não tinha autorização para realizar o transporte intermunicipal de passageiros. O ônibus de sacoleiros estava regular. Em relação a essa falta de autorização que nós citamos, que a Artesp comentou, nós tentamos contato com a empresa dona do ônibus que transportava os estudantes. Estamos tentando contato desde hoje pela manhã, mas até agora não tivemos retorno.